Música Eric Jesus diretamente da final do campeonato norte-nordeste de profissional de jiu-jitsu Vamos conversar agora com Jader Bosch, tudo bom Jader? Tudo bem Jader, você foi campeão da categoria pesadíssimo adulto faixa preta Como é que foi o evento pra você? Rapaz, pra mim assim, por estar parado há três anos, retornando aos tatames agora Muito importante a CBLP, juntamente com a Federação Bahia de Jiu-Jitsu Trazer um evento desse porte aqui pro Nordeste Isso sustenta bastante, aumenta a nossa autoestima de atletas que estão aqui Principalmente em Salvador, que não tem o privilégio de ir pra outros estados pra competir Isso ajuda bastante pra nos motivarmos a voltar às competições a nível tanto estadual como internacional Você pretende voltar firme aos tatames, competir o máximo de lugares que conseguir? Rapaz, sim, agora eu tô correndo atrás, duro, treinando duro aí pra gente ir pro Mundial lá em Fortaleza de vocês Da CBLP, pra gente competir lá e que foi em Deus trazer medalha de ouro pra Bahia Pessoal lá, pode esperar o que de você? Vai chegar atropelando igual o carro? Rapaz, a carreta vai passar bruto lá, a carreta tá chegando com força, pode ter certeza Fortaleza aí pode se preparar aí que não vou pra praia não, vou pra Tatame e o bicho vai pegar Já tem algum jogo que você tenha treinado muito ou quer deixar isso tudo como surpresa? Rapaz, assim, é o ritmo do Edson Carvalho, bastante judô Quem quiser ficar em cima vai cair, é isso aí, muita coisa pra falar não A sua categoria é pesadíssima então, que a maioria da disputa é de queda Isso aí já vai ser pra morte, né? Ah, isso aí é tranquilo, a galera espera aí Quem quiser fazer um rondorizinho, tamo na área, pra competir forte Quer deixar algum agradecimento final? Rapaz, tenho sim, tenho agradecimento aos grandes amigos que estão Me incentivaram a voltar aos treinos, primeiramente meu mestre Ricardo Carvalho Que sempre tá forçando a gente, tá forçando o máximo de nós A galera que patrocinou, pra mim tá aqui hoje, o Cervejeiro Bar Que é um parceiro Marcos Toshiki, tá sempre nos ajudando Espaço do Negão, que forneceu espaço lá do Jiu-Jitsu CCT Plataforma Que a gente faz um treino forte lá, liberou a academia lá, disponibilidade Pra gente fazer treino até fora dos horários que ele não tinha disponível Ele abriu pra gente esse leque aí É isso aí, tamo firme e forte, agora mundial Tamo junto É isso aí, Jato, obrigado Eric Jesus, diretamente da final do Campeonato Norte-Nordeste Jiu-Jitsu Profissional Em Salvador, Bahia Tchau 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 Tchau